Hoje eu vou ensinar a como desenhar passo a passo o personagem Gotenks do anime Dragon Ball pra vocês, beleza? Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Vamos iniciar aqui o nosso desenho então, esse desenho vai estar na playlist que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, tá? Dá uma olhadinha se não tiver o personagem que você quer que eu faça, né? Comente o personagem aqui embaixo nos comentários, beleza? Vamos lá então pessoal, primeiro passo aqui a gente vai fazer um círculo bem grande, tá? Pra gente já poder fazer aqui a base do rosto dele, né? O rosto vai ser bem grande mesmo, tá? Fazendo aqui a base do rosto, certo? Vamos colocar também uma linha no meio, tá? Pra gente já poder dividir aqui, né? O lado esquerdo e o lado direito, tá? Lembrando que não é ele super Sayajin, né pessoal? É ele normal mesmo, tá? Vamos fazer também uma linha logo abaixo aqui, ó Fazer essa região da parte de cima dos olhos e logo abaixo também aqui Fazer a parte debaixo dos olhos dele, certo? Vamos colocar um círculozinho oval mais ou menos aqui assim, ó Podem ver que ele começa mais baixo aqui e fica mais alto, né? A gente faz a mesma coisa nesse lado de cá também, tá? Pra fazer a base dos dois olhos aí do nosso Gotenks, certinho? Vamos colocar o que agora, pessoal? No meio aqui a gente vai fazer uma linha aqui mais ou menos, tá? E uma linha nesta parte de cá também, ó Fazer a divisória ali da parte da sobrancelha Fazer um encaixezinho aqui pra baixo, tá? Antes de fazer o desenho aqui, pessoal Eu sempre peço pra vocês irem pausando o vídeo, tá? Faz devagarinho aí que você vai conseguir Não tenha pressa, vai pausando, tá bom? Fazer essa linha lá pra cima agora Fazer essa base da sobrancelha dele Vai levando ela até lá em cima, ó Nessa parte de cá a gente faz uma leve voltinha aqui mais ou menos Vamos fazer essa linha pro lado de cá agora Essa base de cá ela tende a ser bem mais grossa, tá? E aqui um pouco mais fina A gente vai levar ela bem rente aqui, essa base de cá Certo? E nessa partezinha aqui a gente faz uma pequena curva Mais ou menos até aqui assim, ó Beleza? No lado de lá é a mesma coisa também Então eu faço essa sobrancelha primeiro Depois eu faço a base dos olhos, tá? Nessa parte de cá vamos fazer a mesma coisa A gente faz a curva aqui assim Vamos levar essa linha lá pra cima também, tá? Beleza? Chegando nessa parte de cima a gente faz aquela curvinha de novo Aqui, ó Da base do olho dele Da base da sobrancelha, na verdade, né? Vamos levantar essa partezinha aqui, né? Lembrando que o Gotenks é a união do Goten com o Tranks, né? Se eu não tô enganado, né? Se eu não tô enganado, comente aqui embaixo, tá? Eu acho que é isso, né? Vou levar essa linha aqui, então Vamos afinando ela também Até a gente chegar aqui embaixo Chegou aqui embaixo, a gente só vai encaixar, ó Beleza! Temos as sobrancelhas já prontas, então, né? A gente vai fazer aqui nessa parte de cá, ó Uma pequena linha aqui Uma pequena linha também no lado de cá, tá? Deixando da mesma altura o olho praticamente Fazer uma camada que ela vai subindo um pouquinho, ó Mais ou menos até aqui assim, tá? E vamos fazer agora uma linha mais na diagonal, tá? Não vai ser reta, né? Fazer mais na diagonal aqui assim, ó Beleza? No lado de cá também a mesma coisa Na verdade, no lado de cá ele é um pouquinho maior o olho, né? Ele não é tão alto assim, tá? Ele tem que ser um pouquinho mais deitado aqui Essa base do olho, ó E aqui assim a gente vai levantar essa partezinha também, tá? Lembrando que ela é diagonal mesmo assim Feito isso, então A gente já tem os dois olhos praticamente prontos Vamos colocar aqui a parte da pupila do olho dele, tá? É só uma meia lua bem básica aqui mesmo, ó Certo? No lado de cá também a gente vai colocar uma outra meia lua um pouco maior, tá? Ele está com esse olho de cá um pouco mais aberto, né? Então a gente pode já deixar desse jeito assim Certo? Feito isso, então vamos colocar uma linha aqui Mais outra aqui também Para ser uma ranhurazinhas aquelas, né? Mais duas ranhuras também aqui, ó Na parte de cima da sobrancelha a gente vai colocar duas entradinhas aqui, ó Uma aqui e outra aqui também Para fazer a partezinha da testa ali, né? Na parte de cá também a mesma coisa Colocamos uma só, tá? Logo abaixo aqui dos olhos A gente vai colocando algumas ranhuras também aqui, ó Certo? E na parte de cá a gente faz outras ranhuras também, ó Beleza? Na parte do nariz aqui embaixo a gente vai colocar bem no centro dessa linha aqui, ó Mais ou menos aqui assim Um triângulo virado para o lado direito, tá? E logo abaixo a gente faz uma linha da boca Mais ou menos assim, ela é meia tortinha mesmo, ó Mais baixa aqui e mais alta aqui assim, tá? A gente vai trazendo a curva aqui para baixo E outra curva aqui para baixo também, ó Colocamos mais um tracinho aqui também Certo? Eu vou deixar um pouquinho maior essa parte do olho aqui Para não ficar muito pequenininha, né? Beleza Feito isso então Porque a gente já tem a base do rosto praticamente definida, tá? Na parte do lado de cá a gente vai acompanhar essas ranhuras aqui, ó Eu vou levar uma linha para o lado de cá, tá? Nessa parte do lado de cá a mesma coisa também, ó Deixar a ranhura um pouquinho mais para o lado Levar a linha aqui também Vamos fechar uma curva para esse lado de cá Nesse mesmo lado aqui a gente faz a mesma coisa, tá? Vamos levar essa curva aqui também, ó A gente vai arredondar esse cantinho aqui Como ele tem uma testa... Grandinha, né? E ele leva bastante o cabelo do Vedita também, né? Então a gente vai levar essa linha lá para cima Fazer o encaixe aqui também, ó Mais ou menos aqui assim, tá? Agora a gente vai descer um V bem grande para cá, ó Fazer mais ou menos aqui assim, ó Traz a linha aqui Certo? No lado de cá também A gente vai até aumentar um pouquinho mais aqui Vamos encaixar também essa parte de cá, ó Leva essa linha mais ou menos aqui assim, tá? A gente já pode finalizar essa partezinha aqui da testa dele também Que é a entradinha ali, né? Logo depois disso, pessoal A gente vai acompanhar essa linha agora aqui, ó De baixo, né? Vamos fazer aqui uma continuação da parte do rosto, ó Leva a linha para o lado de cá Tá? Ela vai na diagonal mesmo assim Beleza? Aqui nesse lado de cá também a gente faz a linha na diagonal também Certo? Acho que ficou muito pequenininha, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais Acho que ela ficou muito pequena Vou até aumentar um pouquinho mais aqui, ó Colocar ela um pouquinho mais reta, então Aqui assim, quando chegar na altura, pessoal Da parte da boca dele aqui, ó Até vou colocar uma linha para vocês verem melhor, tá? Só o esboço mesmo, ó Colocar para cá também Beleza? Chegou na altura aqui da boca A gente pode fazer a parte da mandíbula já, ó Descendo a linha para cá, tá? Mais ou menos até aqui assim E não tem muito queixo não, né? O queixo dele até que é pequeno, tá? Então a gente vai levando essa mesma linha para cá também, ó Certo Assim a gente finalizou essa parte do rosto dele, tá? O rosto até eu acho que ficou muito grande o queixo, pessoal Pera aí Deixa eu apagar de novo aqui E vou refazer esse queixo, tá? Um pouquinho mais para o lado de cá Então eu vou tirar um pouquinho aqui Colocar um pouquinho menor, ó Mais ou menos aqui assim E na parte de cá A mesma coisa também, ó Beleza Agora sim Já está um pouquinho melhor, tá? Feito isso, então A gente pode colocar duas linhas aqui, ó Uma aqui Outra aqui também Para descida do pescoço dele depois, tá? Vamos fazer a base das orelhas também, né? A gente vai acompanhar essa linhazinha Que a gente tem aqui no início, ó Vamos fazer já uma curva Para esse lado de cá A gente vai começar a contornar essa orelha, tá? Leva a linha até aqui embaixo Ela fica mais aberta assim, ó Depois a gente vai fechar ela mais ou menos aqui assim, ó Beleza No lado de lá a mesma coisa também, tá? A gente vai levar essa linha lá para cima Certo? Vamos fazer a curva aqui para dentro também, ó Beleza E vamos fazer essa curva para baixo aqui novamente, ó A gente já finalizou as duas orelhas, tá? Eu vou colocar agora nessa parte de cá, ó A parte de dentro Fez uma curvinha Certo? Colocamos uma linha para cá Beleza Vamos colocar mais um tracinho aqui também, ó Do outro lado a mesma coisa Eu vou colocar mais uma aqui também, ó Beleza No lado de cá eu vou fazer a mesma coisa também, ó Faz a linha aqui Já faz esse contorninho para baixo, tá? Que nem a diferença do lado de cá Faz a curva para esse lado aqui também, ó Certo? E mais um tracinho aqui também, tá? As orelhinhas prontas, né? Essa aqui ficou até um pouquinho maior, eu acho, né? Vou dar uma ajustadinha nela aqui Acho que ela ficou um pouquinho maior Mas beleza, pessoal Vou aumentar um pouquinho essa daqui, então Para não ficar muito desproporcional, né? Aumentar ela um pouquinho aqui Sempre bom olhar bem o seu desenho, tá, pessoal? Depois você terminar o desenho aí Dá uma olhadinha, né? E vai vendo se tem algum erro Alguma coisa assim Já vai consertando, tá bom? Feito isso, então A gente vai fazer já a base do cabelo dele, tá? Nessa altura aqui da base da orelha Eu vou trazer uma linha aqui para cima, tá? Para apagar essas manchinhas aqui Ó, vamos fazer essa linha para o lado de cá Só a pontinha mesmo, tá? Vai vir outra linha por aqui Ela vai ser um pouquinho mais alta agora, ó Vai estar levando ela mais para cima aqui, ó Nossa segunda pontinha, certo? Vamos encaixar essa linha aqui mais fechadinha Vamos fazer uma outra linha aqui também, ó Beleza Vamos subir de novo, ó Até aqui assim mais ou menos, tá? Aqui assim a gente vai fazer já A parte da pontinha aqui, ó Levando essa linha para o lado de cá, ó Beleza? Vamos fazer mais um encaixezinho aqui também Seria a segunda parte aqui do cabelo, ó Chegando aqui assim, na parte de cima A gente vai levar essa linha lá para o lado de lá também, ó Beleza? Primeira parte do cabelo aqui pronta, né? A gente vai fazer nessa parte do meio aqui, ó Dessa linha do meio aqui Vamos trazer uma linha lá para cima, tá? Vamos fazer uma pequena pontinha aqui também, certo? Leva essa linha para cá mais ou menos Vamos levantá-la de novo, ó E essa parte de cá vai ser a parte escura do desenho, né? E aqui vai ser a parte roxa, tá? Eu vou colocar alguns fiozinhos mais soltos, tá? Para dar aquele destaque, né? Na parte aí do desenho, tá? Vou colocando as linhas mais ou menos aqui assim, ó Mais uma aqui Mais outra aqui também, tá? Na parte das pontas dos cabelos também Eu gosto de colocar essas linhas, né? Só na parte do meio que eu não vou colocar Porque é tudo escuro mesmo, tá? Faz mais uma linha aqui Mais um tracinho aqui também Vamos colocando mais uma aqui, ó A gente levar até lá em cima Beleza Parte de cá, parte do lado de cá está pronta Vamos para o outro lado agora, tá, pessoal? Praticamente igual aqui, ó Pontinha, né? A pontinha básica, beleza Mais uma outra linha aqui para cima Subiu aqui Vamos levar essa linha para o lado de lá, ó Um pouquinho maior aqui também Vamos trazer essa ponta até aqui embaixo Próximo da orelha aqui, ó A gente vai fazer uma outra linha Certo? Vamos levantar de novo Até bem lá em cima, ó Igual como está aqui, tá, pessoal? Vamos levar essa linha para o lado de cá E vamos fazer mais uma linha lá para cima Beleza? Feito isso, então A gente faz aqui no meio de novo, ó Nesse mesmo meio que a gente fez aqui A gente faz do outro lado, né? Leva a linha aqui Faz a pontinha Vamos fazer já também Essa base lá para cima Beleza Parte todinha escura aqui Depois do desenho, tá? Vou fazer as marcações das linhas de novo aqui Para dar aquele destaquezinho, né? Na parte dos fios de cabelo, tá? Lembrando que esse desenho aqui Eu vou colorir para vocês, tá, pessoal? Outros desenhos que eu faço Geralmente são só de lápis, né? Esse aqui eu vou fazer toda a parte Da coloração também, tá? Subindo as linhas aqui Não esquece de ir pausando o vídeo, tá, pessoal? Para você não se perder no desenho, beleza? Eu já faço o vídeo sem nenhum corte, né? Quase nenhuma edição aí no vídeo Para você já conseguir fazer o passo a passo mesmo Só vai pausando aí E você consegue Eu tenho certeza E caso você não consiga fazer o desenho Comente aqui embaixo qual é a sua dúvida, tá? Eu estou sempre disponível aí para conversar com vocês Beleza Feito isso, então Vamos fazer aqui no meio Essa linha do meio aqui, mais ou menos, ó Vamos descer uma camada Mais ou menos aqui Como se fosse um U, ó Quase como se fosse um U Mais ou menos assim Vamos descer uma linha aqui Fazer a parte do peitoral, tá? Mais uma camada para o lado de cá também, ó Beleza Para o outro lado a mesma coisa, né? A gente faz duas ondulações aqui, ó Certo? Essa parte de cima Então eu vou continuar aqui Para que é mais fácil, ó Colocando essa base do peitoral também aqui E a mesma coisa a gente faz para esse lado de cá, ó Beleza Vamos fazer esse encaixezinho aqui em cima Da parte da... Seria a parte da descida dos ombros, né? Não é bem o ombro, né? É aquela partezinha do trapézio, né? Beleza Vamos fazer já um encaixezinho aqui, ó Seria a partezinha da roupa agora, tá? Ó Mais um encaixe que vai vir aqui de cima Vamos alinhar até aqui assim, mais ou menos Beleza Vamos encaixar aqui embaixo, tá? Subiu a linha aqui Essa parte de cá vai ter uma linha maior aqui também Que seria a partezinha da bordinha Tipo um acolchoado ali Que ele usa na parte da roupa, né? Vamos encaixar mais ou menos aqui assim, ó Faz a linha até aqui embaixo Vamos fazer esse encaixezinho aqui Da parte da roupa A gente começa a fazer as ondulações também Para dar um ar, né? De movimento no desenho, tá? Então a gente vai colocando aqui, ó As ondulações como se fosse um acolchoado mesmo, tá? A parte de cá também Beleza Vamos para o outro lado então, pessoal Praticamente a mesma coisa, tá? Vamos fazer um encaixezinho aqui Da primeira linha Certo? Essa linha vai descer aqui também, ó Beleza Vamos fazer esse encaixe para o lado de cá Mais ou menos até aqui embaixo, tá? Nessa parte aqui vai ter a mesma coisa, ó Faz a curva aqui para dentro Mais uma outra curva aqui também Nessa parte de cá ele vai seguir, ó E é chegando lá em cima mais ou menos Até a parte da orelha aqui mais ou menos, tá? Beleza? Vamos fazer os encaixezinhos aqui Certo? Mais outra linha aqui também Beleza Feito isso então, pessoal A gente tem que terminar a parte do peitoral agora E encostar ela mais ou menos aqui assim, ó Encostamos aqui Nessa parte de cá a gente vai encostar aqui também, ó Pra gente poder finalizar essa parte do peito aqui, né? Beleza Feita a parte do peitoral então aí, tá? A gente vai fazer já a descida da parte dos ombros, né? A gente coloca uma linha mais ou menos aqui assim, ó Vamos levar essa linha para o lado de cá Certo? Aqui a gente faz uma outra subida Que seria a partezinha já da... Aquela parte dos acolchoadinhos ali do ombro, tá? Traz até aqui embaixo Deixa eu fazer uma curva para cá também, ó E vem trazendo, ó Pessoal, estou fazendo bem devagarinho Vocês verem, tá? Vou levar até mais ou menos aqui assim, ó Certo? Dando mais uns encaixezinhos aqui Bem onduladinho assim mesmo, tá? Um do ladinho do outro Fazer um encaixe aqui Que piada ruim, né? Beleza No lado de cá a mesma coisa também Vamos descer aqui, ó Na mesma altura do ombro, mais ou menos, ó Descemos a linha aqui Temos um encaixezinho para o lado de cá também Que seria a partezinha do colete dele aqui Nessa parte do colete, tá? Nessa parte de cá a gente vai fazer a mesma coisa de novo, ó Acochoado aqui para cima Traz a linha aqui Vamos fazer mais um encaixe de novo Ele é bem encurvado mesmo assim, tá? Essa partezinha dos ombros, né? Mais ou menos aqui é assim Vamos fazer de novo aqui, ó A partezinha das curvas, né? Para dar aquele ar mesmo de movimento no desenho Como se estivesse em movimento, né? Os encaixes aqui Beleza Mais ou menos assim, pessoal, ó Certo? Feito isso, então A gente vai fazer já a parte dos braços aqui também Uma linha aqui para baixo, tá? Mas nem vai aparecer muito o braço, né? Mais uma linha aqui também No lado de cá A mesma coisa, ó Linha aqui para baixo E mais uma linha do músculo aqui também, tá? É o que vai aparecer aqui O resto eu não vou conseguir fazer, né? Porque não vai aparecer mais nada, beleza? Vou aumentar um pouquinho mais aqui Tá Ok, pessoal Finalizamos aí, então, o nosso desenho, tá? O que eu vou fazer agora Eu vou usar a minha canetinha nanquinha aqui Vou fazer todinho o contorno desse desenho agora E logo depois de escrever o contorno Eu vou estar finalizando ele, na verdade, com a canetinha E já vou colorir ele para vocês, tá? Se você gostou do conteúdo E conseguiu fazer na sua casa Deixa o like aqui embaixo Acho que o seu like é muito importante Não esquece do like, tá? Inscreve no canal também Para você não perder os dois vídeos Que eu posto todos os dias aqui no canal O Diogo Desenha Se você quer aprender a desenhar Não esquece de se inscrever no canal Para pegar os tutoriais aí, passo a passo, tá? Se você quer aprender a desenhar também De um jeito mais fácil e mais rápido Aqui embaixo na descrição No primeiro link tem um curso de desenho, tá? Que eu sempre recomendo aqui no canal E vale muito a pena você dar uma olhadinha E aproveitar também que está em promoção, certo? Forte abraço Fique com a parte da arte final E da pintura do desenho E até o próximo vídeo Fui Fique com a parte da arte final 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma